Olha o baguizinho afinando, ó Eita! Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Olha o que a gente tem aqui hoje Eu não sei nem o nome dessa moto aqui, mano Mas fica da Yamaha, olha aqui E o bagulho é preparado, hein, nego bala? Vou falar pro senhor, um negócio bem de lado É, acho que você deve ter até as imagens nas câmeras Tem Mostra, depois você deixa um tempozinho pra galera aí Bem afinado lá de baixo, lá mano, passou, passou passando aqui na frente Alguma coisa de errado não tá certo, viu? Rapaz, e aí? O que você acha que aconteceu aí, mano? Não sei, tô até com medo Rapaziada, fez um barulho aqui Parece que é correia, deu algum problema na correia Vamos ver aqui, tá abrindo aqui pra ver E olha... O que será que é pistão? O tamanho de pistão? Será? É dois tempos, né, esse bagulho? É dois tempos, cara Fez válvula Tem que eu faço comando dela? Nossa, rapaziada, olha que... É pistãozinho pequeno, né? Não, olha esse momento, que doideira 47 o tamanho de pistão? Que tamanho? 47 É tipo um motorzinho de mobilete, né? É o tamanho da válvula que eu uso na admissão da... Eita... 47 o tamanho do duto Ô, Henrique, olha o cabrador Pera aí, deixa eu mostrar esse acabamento aqui Que eu gostei mais do escapamento Rapaziada, olha aí que o escapamento do bagulho, mano Que louco E olha aqui o carburamento Já achou já o problema, Henrique, olha lá O caburador, o que aconteceu? Soltou Soltou Só faltou, só? Rapaz Olha aqui o caburador do bagulho, mano Olha aí o tamanho da boqueta É um quê? Um 32, aí? 24 28 24 Seu número, neguinho, 24 Ixi, que amarelo Caburador Ô, aqui é embreagem, sistema de embreagem, essas coisas assim? É Que da hora, mano Nunca nem vi esse bugue é aberto, mano Aí, nem... Ah, quanto mais você vai dar uma tração, vai alongando a transmissão Como se fosse uma transmissão, né? É, o bugue vai... E diminui aqui Entendeu? É, mas eu vou fazer isso na 150, hein? É Pensou? Só, só Dá 300 por hora Pô, mas aí, tipo assim, vamos supor A maioria, quando a pessoa vai colocar um curso Pega no câmbio, né? Aham Dá pra usar, tipo, só a quinta marcha Não é, mano E fazer um sistema desse aí E colocar um tanto de curso Já era, é Ah, dá pra usar umas três marchas, né? Arranca algumas... É, ou usa umas marchas só, né? É, primeiro, segundo Só primeira, só Primeiro, segundo E faz trampo aí Quarta e quinta Rapaz, tem que ver se o câmbio vai aguentar, né? Olha lá a doideira, mano Do bagulho Precisa de alguma coisa pra limpar? É só apertar só e já era? Espero que sim Rapaz Essas correias, geralmente, costumam quebrar? Mano, a original já quebrou Essa aqui é de competição também Ah, de competição Nossa, engraçado a motinha, né, mano? E o meu é econômico? Não é muito, não É álcool? É gasolina, né? Nossa, mas esse cabrador aqui... Não, Marco, então É moto, esse que eu... Ah... Não, mas esse cabrador aqui, Motu É da Motu? Não, é só desse Ah, ué Motu tá fazendo cabrador agora? É, pedi um patrocínio já Ah, rapaz, é Aqui é um cabrador desse também, moço Ó, bagulha chique a motinha, mano Aí o cabradorzão É lá onde que vem aqui o bagulho, mano Doideira, hein, doideira Vamos ver Vai... Vai pôr aqui de novo a correia aqui Vamos funcionar Dá uma volta lá na rua pra nós ver esse trem Ó, a motinha montada Deu o tranco, mas ficou pronto, né? Achei ele é do boi Será que vai escapar de novo? Ó o trem Dá uma partida aí pra nós ver Ó, tem partida elétrica, mas ele arrancou Só na mão, só o trem Ah, porra, mano Olha o bagulho Nossa, o bagulho sai aqui, mano Tem que sair assim mesmo? O bagulho tem que ser assim? Pra dar a potência? Caramba, cada boca Se você deixar reto aqui, fica muito grande, né? Tem uns caras que jogam ele pra cá E vem essa ponteira do outro lado ali, ó Caramba É, mano, são os dois Ele tem que ser longo, né? Sim Olha, ó É, o bagulho sai aqui É, será, lá? Ela anda, né, mano? Então vamos descer lá pra baixo, lá e Dá uma volta na rua, lá pra galera ver Tchau, 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 tchau E aí 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 Agora vai dar um Um rolê E aí 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 O que que vai dar? O bagulho é forte hein Nossa mano Vai subir de novo rapaziada Olha lá Olha o bagulho doido Filé? Filé do boi? Olha o bagulho empina ainda Tá porra Olha o negócio empina Quebrou a correia ali, ele arrumou Tchau obrigado O bagulho dá mais de 120 por hora Motonetinha Parece um pernelongo Rapaz Olha que vem o bagulho Olha o bagulho Olha o bagulho Olha o bagulho Aí o bagulho Filé aí, agora já era assim rapaz não, aí ó pra meter o pau tá provado rapaz mano, o negocinho começa a afinar parece que não tem fim, né o bagulho empina a frente assim, faz assim assim, empina, levinha de tudo nossa, mano o bagulho não tem nada só a carcação, o motor, os pneus é isso aí então rapaziada, ó bagulho diferente aí, doideira é uma motoneta do Japão motoneta do Japão, isso aqui, de onde que é esses motorzinhos fabricados essas motinhas, é da Itália, isso aí ela é impecável esses bagulho aqui dois tempos ainda é hoje, né, Brasil proibiu mas lá ainda tem é mesmo, Brasil proibiu e lá na Itália os Uber não os iFood só de de motoneta dois tempos então é isso aí rapaziada e aí, Nego Bala, vai dar um rolê no trem? o trem é brabo, hein ele deu um rolê ali, mano o bagulho, o bagulho sobe no cabo, filho sai, depois dá uma brincadinha e enche os carros, vou guiar de uma vez é, vou guiar de uma vez, mano cuidado, hein não caio com uma moto de 200 por hora e me caio com uma motoneta só bater o pedal aqui é, mas cuidar que ela vai meu Deus do céu, cuidado não acelera não, ela vai pra frente vai esquecer aqui, vai o bagulho sobe toda a bicha ali já, mano é igual bicha é, não, é só acelera, não tem marcha ele vai colocando até aqui, ó tem o bagulho aqui, assim que você é aí, filho, ó é bom, é olha o teste vai olha o carro foi embora o bagulho olha o preço pernê-lão, olha o cheiro de óleo tá, porra nego, bala da motoneta, olha lá olha lá, ele gostou, ó olha lá foi embora, mano olha o bagulhozinho afinando, ó esse cara é doido, mano parou, não, não tem freio? tem freio, né, mano parece que eu tô lá na Tailândia, mano é mesmo? parece que eu tô na Tailândia, neguinho olha o tailandês aí, nego, bala tailandês, rapaziada olha que da hora o bagulho parece que começa a afinar, parece que não tem fim, né, mano só desligar a chave, hein começa a afinar, parece que não tem fim, né é, dá o meio de atropelar as válvulas rapaz, atropelar as válvulas é só acelerar o bagulho é só acelerar, mano o bagulho é automático, filho só montar e... é igual aquelas Burg, mano, né, mano só que corre, né, que é doi tempo, né corre bem mais que aquela Burg, mano você sente a moto abrir mesmo é fuçado o bagulho, né, mano nossa, que gostoso não tem vontade de tirar a mão, não comprou uma dessas aí, né, pra ir trabalhar todo dia dá vontade de ir até ver onde quer até que vai, mano pô, eu ouvi falar que os motorzinhos de... desses mobilhetinhos, sabe dá pau até em titã 125, bis acho que dá eu já vim andando junto com 150 vai lá pô, tem as mobilhetes lá de São Paulo, lá dos manos, lá dá pau em 160, filho isso é louco, é mais de 140 por hora, filho é que o tiro é mais rápido, né o tiro é bem mais rápido pode ser que de final não venha tanto 16 mil tem que pesar a frente então é isso aí motinho aprovado, né, neguinho dá pra tirar uma brisa? posso demais, mano então é isso aí, rapaziada até o próximo vídeo vamos, galera tchau